Olá pessoal, aqui é Paulo Marques, tudo aqui no estande da ProShock, mostrando a linha Onyx Colors, vocês podem visualizar aqui. Legal da linha Onyx, como vocês devem ter visto no vídeo passado, da Viber, que eu vou falar aqui em breve, é a linha melhor custo-benefício da série, com sistema a ar, ou high air, canela hidráulica no lado esquerdo e canela a ar no lado direito. Modelo sob pedido da ProShock, fabricação nacional, múltiplas cores. Então você tem aqui as opções do vermelho, verde, lilás, azul, laranja e a versão feminina. Opções de espiga, espiga reta e espiga cônica. Garantia de um ano de fábrica e total suporte da ProShock. Marques Bike SP, a sua Bike Shop na internet.